E aí, Tauanubit, solta a putaria, porra Muita xereca na Brasília, bandido não fica sem Até fogueteiro da boca, tá comendo alguém Cadê a calcinha dessa louca? Esqueci bem sem, vou tacar firme nessa loura Na preta também Desgovernadão eu tô, meu pau tá com freio falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Tenho que comer essas putas, até no final do ano Minha missão não falhou, calma, meu piro tem pano Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sem estesão no lugar de dor Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sem estesão no lugar de dor Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sem estesão no lugar de dor Ai, para amor, eu te amei, te mamei como ninguém Meu mas se tu me mandou pra casa Dê quatro horas da manhã, quer pudesse que é meu pão Eu sento como ninguém mais, senta Ai, 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 ai eu me vou pular Beba na minha, jota, pede mais Ai, 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 ai Eu me come só, beba na minha, jota, pede mais Ai, 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 ele me começou a ver na minha jota pé demais Não tá one, bitch, o carinha é muito bravo, vamos, vamos Muita xereca na Brasília, bandido não fica sem Até fogueteiro da boca, tá comendo alguém, cadê a calcinha dessa louca Esqueci vem sem, vou tacar firme nessa loura, na preta também Desgovernadão eu tô, meu pau tá com fre falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar empurrando Tenho que comer essas putas, até no final do ano Minha missão não falhou, calma, meu piro tem Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Empina a bunda, pede pra eu bater, sente tesão no cadito Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Empina a bunda, pede pra eu bater, sente tesão no cadito Vamos fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Empina a bunda, pede pra eu bater, sente tesão no cadito Ai, para amor, eu te amei, te mamei como ninguém Meu marzinho, tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã, quer poder dizer que é meu pau Eu sinto como ninguém mais senta Ai, 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 ai É muito bravo, 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 bravo